Graças e paz para todos vocês, mais uma vez, o Manoel a estar lá com vocês. Eu estou aqui na consulta nacional da década de evangelização, a textura de cultura. E me deparei com o Amado, abençoado, e me falou que tem visto o canal Riqueta Semana Viu e me interpelou, me reconheceu. Então, eu gostaria que ele mesmo contasse para nós como foi a sua impressão ao deparar o nosso canal. Como se chama? Paulo Ben. Paulo Ben. Paulo Ben. Bom, eu gostaria de comentar para nós, a outra marca, como é que chegou a te ver o canal, como me reconheceu e achou a respeito do canal? Bem, sim. Primeiro, obrigado, né, por essa entrevista. Dizer que eu tive o privilégio de ver o canal do Serco de Deus através de uma conexão com o canal da agência missionária Rocha para as Nações. À medida em que vi os vídeos da agência missionária Voz para as Nações, eu pude também me deparar com o canal do Amado. Cheguei a ver um vídeo que impressionou-me bastante. Eu vi algumas fotos de irmãos que evangelizavam. Confesso que é um trabalho bastante inspirador. Assuntos ligados à missão inspiram-me bastante. Por isso, não hesitei. Fui o vídeo. Não cheguei a ver apenas um... Vi vários vídeos. E só quero encorajá-lo. Eu amei bastante. E quero encorajá-lo a continuar, a divulgar assuntos do gênero. Missões é tarefa da igreja. E eu sei que o teu canal tem muito esse mentor de divulgar assuntos ligados à palavra de Deus, evangelismo. E, sobretudo, incentivar as pessoas a crescerem mais as coisas de Deus. É bem-vindo. E só desejo muita força. Que o canal cresça. Que tenha muitos irmãos inscritos. E recomendo aos irmãos que não têm visto. O Amado Reis recomenda aos outros irmãos a se inscrever no canal. Bom Manuel. Amém. Amém. Então, isso aqui é mais um milhão de pessoas de hoje. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês. Fiquem com paz e com o Espírito Santo. Um abraço. Amém. Amém. Amém.